Alginac 1000, remédio para dor, inflamação, torcicolo, dor no tendão, dor na articulação. Afinal de contas, como utilizar o Alginac, para que ele serve e a melhor forma de estar utilizando e o melhor horário de estar tomando. Eu sou o Dr. Julio Cesar Teodoro, farmacêutico, nutricionista, especialista em saúde e eu estou aqui para poder te ajudar a tomar medicamentos da forma mais correta possível. Então já se inscreve, curte, é extremamente importante você estar inscrito, curtir aqui os nossos vídeos, se está inscrito. E para poder utilizar medicamentos da forma mais correta, você precisa de conhecimento. Então vamos lá? O Alginac é uma associação de complexo vitamínico mais um anti-inflamatório. O anti-inflamatório utilizado na sua formulação chama diclofenaco de sódio. Então são 50mg de diclofenaco de sódio associados a 1000mg de vitamina B12, 50mg de vitamina B6 e 50mg de vitamina B1. Essas vitaminas do complexo B mais o anti-inflamatório ajuda a melhorar as sinapses dos nervos. Então, nervo ciático, torcicolo, tudo que envolve nervos, as vitaminas do complexo B melhora essa transição de energia. Então por isso que é bastante utilizado as vitaminas do complexo B para essas terapêuticas. Tanto é que a gente tem a citaneurin. Se você não conhece a citaneurin, eu vou estar colocando um vídeo aqui nos cards para você conhecer que também é um anti-inflamatório, só que é um anti-inflamatório corticoide que utiliza a associação de vitaminas do complexo B mais um anti-inflamatório potente. O Alginac é um excelente medicamento anti-inflamatório, não esteroidal, certo? Então ele não é um corticoide e você pode estar utilizando de 12 em 12 horas, duas vezes ao dia. Sempre tome de estômago cheio. Você pode tomar pela manhã ou 12 horas depois, não se você tomar 9 horas da manhã, tome 9 horas da noite, mantenha a distância de 12 horas entre cada tomada, sempre de estômago forrado. Por quê? Porque o próprio anti-inflamatório já dá uma leve lesão no sistema digestivo, no estômago. E aí você utilizar ele de estômago vazio, você vai lesar ainda mais. Espero ter esclarecido as suas dúvidas. Para você que está sentindo dor, que está incômodo, o Alginac é sim um excelente recurso para aliviar as dores. Caso você queira ter um acompanhamento personalizado comigo, primeiro link na descrição, julioteldoro.com.br, acesse, agende uma consulta e vamos juntos ter uma boa saúde. Fechou? Aqui embaixo.